bom dia meu povo todo mundo na santa paz de deus aqui na roça já começou o dia de trabalho já muito cedo hoje é o dia de eu fazer a colheita dos machixe amanhã é dia de feira ó amanhã é dia de feira é o dia de eu colher hoje para levar amanhã tudo cedinho amanhã cedinho tudo fresquinho que o pessoal gosta aí aqui vou começar a colher agora uma tesoura retirando já colhi um pouco ó aí agora vou passar para os outros pés aqui foi só de um pé essa bacia agora vou colher dos outros pés então a filhinha de tomate em cereja que daqui um dia já tá começando a botar flores também outra fileira ali minha plantação é coisinha pouca porque como é só eu mesmo que cuido carpino planto colhe venda então é pouco eu já não sou mais nenhuma novinha já tem quase 60 anos né aqui é um bananalzinho que eu fiz novo começou agora ali é um pé de mangaba daqui um dia vai começar a florir vai começar as mangaba que tem outro pé de mangaba as frutas nativas aqui da região né ali os maracujá é tudo pouco de tudo um pouquinho porque como eu falo eu já não tenho muita idade assim para fazer roça grande como eu fazia antes mas mesmo assim há quase 60 anos eu ainda continuo plantando colhendo ali o pé de urucum toda florida vou mostrar para vocês as flores daqui uns dias é de começar a colher também esperar desmadurar né ali é na estufinha da minha horta e as coisas que eu planta aqui para vender e tenham todos um bom dia né e a paz de jesus rei no coração de todos os lavradores e dos que também não são lavradores mas que ama a vida no campo né